Aqui, por favor, até o mês de março do ano que vem, as ligações locais e de longa distância nacionais feitas de orelhões não podem ser cobradas pela empresa de telefonia. É uma espécie de punição imposta pela Anatel pelo não cumprimento de exigências em 15 estados brasileiros, incluindo o nosso estado de Sergipe. A gratuidade de ligações nos orelhões começou no dia 1º, mas para a maioria das pessoas isso ainda é novidade. Coloque essa informação no ar agora. Sabia que está gratuito para ligações? Não, não sabia. Estou sabendo agora. Muita gente não sabe, mas ligar de orelhão para fixo não tem custo, pelo menos até março do ano que vem. Muito bom, porque o menos já não bota mais a fichinha, só chegar lá e discar. Melhor para a população mais humilde, né? Que precisa fazer essas ligações. Dos 9.100 orelhões em todo o estado de Sergipe, quase 2.000 apresentam defeito. Mas este número não atende a determinação da Anatel. Por isso, Sergipe e outros 15 estados do país terão ligações gratuitas de orelhão para telefones fixos. A Anatel tem acompanhado há muitos anos a disponibilidade do orelhão. E nós percebemos, estabelecemos a partir de 2015, que quando menos de 90% dos orelhões em Sergipe e nos outros estados, naturalmente, não estiver disponível para a população, a operadora seria penalizada por oferecer gratuitamente ligações locais e interurbanas para todo mundo. E ocorre que, como esse indicador se encontra na medição que foi realizada agora no mês de agosto, com 79%, portanto, abaixo dos 90% de disponibilidade, a Anatel determinou que a partir agora do dia 1º de outubro até o final de março, as ligações para o orelhão do estado de Sergipe, outros estados também foram incluídos, será gratuita. Neste orelhão, no cruzamento da avenida Pedro Calazans com Rua Estância, em Aracaju, foi fácil a ligação para um número fixo. Mas ver alguém utilizando... Não, porque até mesmo não vende mais cartão, não sabia que era gratuito e por isso não utilizo mais. Em locais sem cobertura telefônica, o orelhão ainda é considerado essencial. A telefonia móvel, ela cresceu bastante hoje, para cada sete panos nós temos uma linha telefônica de celular, de fato, o uso desse orelhão acabou sendo reduzido. Entretanto, nos povoados, nas cidades menores, cuja cobertura do celular não é boa ou não existe obrigação da prestadora, esse orelhão, de fato, ele é utilizado e é realmente importante para a sociedade.